Que tal a gente personalizar aqueles versículos que são exibidos ali na nossa live aqui no OBS de um jeito gratuito e bem fácil? Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como personalizar e deixar a exibição dos versículos muito mais estilosa. Mas antes, pessoal, se você não deixou o like, deixa o like da confiança. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos que eu estou lançando e fica aí com o recado do patrocinador aqui do canal. Diz aí, pessoal, que tal a gente começar então o ano novo com softwares originais na sua máquina? Pra isso, se liga nessa promoção aí da CDK Offers. Aproveite o cupom de desconto de 25% aqui do canal na compra das licenças originais do Windows 10 Pro e Office 2016. Para aproveitar esse desconto é bem simples. Basta entrar aqui no site da CDK Offers, é claro que eu vou deixar os links na descrição desse vídeo, digitar o Windows 10 na busca, adicionar ao carrinho e dentro do carrinho de compras, usar o cupom GAP20 e obter 25% de desconto. Para ativar o Windows, clique Configurações, Sistema, Sobre, Alterar a chave do produto, Alterar a chave e colar a chave de ativação que você recebeu no e-mail. Aproveita a promoção, CDK Offers, links na descrição. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tá tudo beleza, graças a Deus. Se é a primeira vez que você passa por aqui, esse é o canal Agape Multimídia. Muito prazer, meu nome é Fábio Maldonado. E nesse vídeo, pessoal, esse recurso que eu vou mostrar aqui pra vocês, não fui eu que criei, beleza? Então eu gostaria de passar aqui todo o crédito ao criador dessa personalização. Deixa eu compartilhar a tela aqui, que é o Gabriel Soares Peixoto, que essa semana aqui no grupo do Rolirics aqui no Facebook, ele fez uma publicação dessa personalização aqui da exibição da Bíblia no Rolirics. E a galera ficou alvoroçada, muitos comentários, todo mundo queria saber como é que é. Aí eu entrei em contato com ele, conversei, e sim, ele liberou pra que eu pudesse divulgar esse código CSS que ele escreveu, gravando um vídeo e mostrando aqui pra vocês no canal como fazer. Então, pessoal, todos os links aqui das redes sociais do Gabriel Soares, eu vou deixar no link aqui desse vídeo pra você tá acessando, deixando um joinha lá pra ele. Tem o canal dele aqui também no YouTube, olha só, Gabriel Peixoto, e aqui também no Facebook, Gabriel Soares Peixoto, eu não sei se tem no Insta, também deve ter. Eu vou colocar todos os links aqui na descrição pra vocês agradecerem ele pessoalmente. Então, o código CSS que ele escreveu é esse código aqui. É claro que eu vou deixar o link também pra vocês baixarem. O link que eu vou deixar é o link dele, então coloca nos comentários aí, caso o link parar de funcionar, que eu mesmo faço upload e disponibilizo outro link pra vocês. Mas antes, pessoal, quero falar algumas coisinhas pra você que é muito importante. Se você não sabe como colocar o versículo da Bíblia, além de ser mandado pro telão, também ser enviado pro OBS pra sua transmissão, eu não vou entrar em muitos detalhes como fazer isso, porque já tem vídeo gravado aqui no canal explicando com todos os detalhes pra você mandar tanto as letras das músicas que são projetadas, como também os versículos bíblicos. Eu vou me atentar aqui pro vídeo não ficar muito longo, só a essa personalização e a outras também que eu consegui fazer aqui mais pro final do vídeo. Então, assiste até o final que você vai ter esse bônus também. Já tô com o meu OBS aberto aqui, então, bem simples, a programação só tem a minha câmera mesmo. O primeiro passo pra gente conseguir é vir aqui no Rolirics, clicar em arquivo, configurações de exibição, e é aqui que a gente vai começar a fazer a configuração. Pode ser que você configurou o envio ali dos versículos através do HTML1, do 2 ou do 3. Eu não sei como é que tá aí a sua configuração. No meu caso aqui, como vocês podem ver, eu uso o HTML1 aqui para as letras, ou seja, para a projeção das músicas, e uso o HTML2 somente para a Bíblia. Então, como eu uso aqui o 2, eu vou tá personalizando ele, ok? Então, você precisa vir aqui em Exibir Versão, não sei em qual está o seu aí, mas coloque em Abreviado no fim do versículo. Depois disso, vai clicar aqui em Configurações HTML, e nessa janela você vai fazer algumas configurações. As cores aqui, por exemplo, cor da fonte, plano de fundo, não importa porque a gente vai poder mudar essas cores lá no código CSS. A fonte, sim, você pode escolher a fonte que te interessa, que fica mais bonita aí para a sua programação, no caso eu tô usando a Bebas. A altura da linha aqui eu vou deixar em 10, o alinhamento horizontal no centro e o vertical na inferior. E para fechar aqui a configuração, lembra de deixar habilitado plano de fundo transparente. Então, basicamente nessa janela é só isso. Você vai dar ok, vou tá fechando aqui essa janela, e geralmente o pessoal pensa que a configuração CSS a gente coloca lá no plugin do Holirix. Por exemplo, se você já tá exibindo aí as letras, né, através do servidor do Holirix, você tem um plugin aqui na bandeja do Windows, que quando você clica, abre essa janelinha. Para personalizar, o pessoal vem aqui, por exemplo, eu tô usando HTML2, tá aqui ó, texto 2, eu vou clicar nesse link, e nessa janela a gente coloca o código customizado, mas não é por aqui, tá pessoal? Mas, é bom que você abra essa janela aqui, correspondente ao HTML que você tá usando, como eu já expliquei, no caso eu tô usando HTML2, eu vou selecionar tudo que tem aqui, apagar, eu acredito que é pra não dar nenhum tipo de conflito, tá? Não sou mestre em código CSS, mas eu tô seguindo o tutorial que o nosso amigo Gabriel passou. Já apaguei tudo aqui, vou clicar em atualizar páginas, fechar essa janela, vou aproveitar já que tá essa janelinha aberta, e vou copiar aqui, olha só, o endereço para o HTML2, está aqui em cima, vou clicar em copiar, o meu servidor aqui já tá rodando, então vamos ver se tá funcionando. Vou vir aqui no OBS, clicar em mais, navegador, vou dar o nome aqui de bíblia, vou colar a URL, e de acordo com o nosso amigo Gabriel, ele pede para colocar largura 1000, e altura 400, eu vou dar aqui um ok, vamos voltar aqui no whole lyrics, e exibir algum versículo, porque eu escolhi o versículo aqui do livro de Esther, capítulo 8, versículo 9, uma curiosidade que é o maior versículo da bíblia, então ele serve como parâmetro para a gente poder estar, ajeitando o versículo dentro do espaço, por ele ser o maior, então eu vou clicar aqui no 9, pedir para exibir, e olha só, já está exibindo ali, vamos ajeitar, vou pegar aqui e jogar no OBS, vou dar um CTRL D para ele centralizar, mais ou menos, se você quiser clicar com o botão direito, transformar, vir aqui, centralizar na horizontal, também dá, essa parte a gente pode fazer depois também, e está exibindo aí, da maneira padrão, daquele jeito que a gente fez, a configuração no whole lyrics, agora sim, entra a parte do código, você vai vir na página aqui do nosso amigo, na verdade, naquele link, que eu vou deixar aqui na descrição, onde você vai baixar o código, vai mostrar, essa página aqui, com o código completo, você vai copiar todo ele, não esqueça nenhum caractere, eu vou dar um CTRL C, aqui no meu teclado, porque o botão direito do mouse, não funciona aqui nessa janela, vou minimizar, seria legal que você colasse, num bloco de nota, só para garantir, não precisar ficar abrindo, abrindo aquela página toda hora, então eu vou copiar aqui novamente, agora sim, copiar, não é necessário fazer isso, tá pessoal, só por garantias mesmo, vou voltar aqui então, na janela da bíblia, deixa eu trazer para o cantinho, esticar aqui, para ficar mais fácil, para vocês verem, e nesse campo aqui, CSS personalizado, você vai apagar tudo isso aqui, e colar aquele código, vamos dar um ok, e olha só como é que ele já ficou, deixa eu travar aqui, já ficou legal, vamos dar uma olhadinha no tamanho do versículo, deixa eu abrir aqui, ele termina aqui, da Índia até a Etiópia, pode ver que ele cortou o versículo ali, para que isso não aconteça, se você for trabalhar com a exibição, nesse tamanho padrão, que já está aqui, aí você vai precisar, entrar aqui novamente, no whole lyrics, vem aqui em ferramentas, dividir versículos cumpridos, coloca 150 caracteres, e olha só, pode ver que aqui, ele dividiu o versículo 9, que é bem grande, em várias partes, então ele vai estar exibindo aqui, cabendo dentro desse retângulo branco, que foi criado aqui, pelo código CSS, mas o padrão que ele ensinou, é esse aqui, funciona muito bem, olha só, vamos escolher outros versículos aqui, deixa eu pegar aqui, o versículo 14, olha só, no meu monitor aqui esquerdo, está sendo exibido o versículo, como se fosse o projetor, lá no local, mas aqui no OBS, está caindo do jeitinho, que a gente configurou, mas dá para a gente fazer, outras configurações também, e alterar isso aqui, alterar o formato, alterar as cores de fundo, da letra, da onde fica ali, a referência bíblica também, alterar todas as cores, e também dá para aplicar, transparência, para ficar bem legal, então vamos dar uma bagunçada, no código dele aqui, vamos lá, bom, primeira coisa, deixa eu aumentar esse tamanho, vamos ver se fica bom, eu vou colocar aqui, largura 1800, será que vai ficar legal? Olha só, pode ver que o texto, ele se encaixou, tá, dentro da largura que eu coloquei aqui, na fonte navegador, então, primeiro você deve fazer isso, você deve escolher a largura, que você quer que apresente, aí no seu OBS, para depois começar, a fazer a configuração, aqui da exibição, tá, eu achei muito grande, deixa eu diminuir isso aqui, 1600 está ok, vamos dar uma olhadinha aqui no Rolirics, voltando aqui, ferramentas, dividir versículos cumpridos, para isso eu vou selecionar aquele versículo bem grande novamente, e eu vou pedir aqui para ele dividir em mais caracteres, olha só, 300, final aqui, final aqui, deu certinho, ainda tem um espaço em branco aqui embaixo, deixa eu tirar então essa divisão, vamos ver o que acontece, agora ficou muito grande, agora não está dando certo não, então, vamos vir aqui, essa configuração, pessoal, você mesmo vai encontrando qualquer melhor aí, para se encaixar dentro do espaço que você definiu, beleza, então eu vou deixar nesse tamanho, com esse versículo grande, está dividido em 300 caracteres aí, que é um versículo bem grande, eu não gostei aqui, sobrando um pouco essa parte de baixo, vamos tentar alterar, eu vou abrir aqui de novo, a entrada da bíblia, vou deixar a janela grande, para facilitar para vocês, deixa eu subir aqui, o código CSS, como eu falei, não sou nenhum mestre em códigos, mas, tem coisas que são bem básicas, por exemplo, essa primeira parte aqui, que a gente vê que é o cabeçalho da bíblia, é onde você consegue toda a configuração, dessa parte aqui, que mostra a referência bíblica, vou colocar a janela desse lado mesmo, que fica mais fácil para a gente ver, como essa parte de cima aqui, representa o versículo bíblico, se você descer um pouco mais, vai ver aqui, Bible Slide, que seria o slide da bíblia, aqui são as configurações, dessa parte branca, que é onde tem o versículo, então, por exemplo, quando eu venho aqui na opção Rate, seria altura, eu posso diminuir essa altura aqui, 130 pixels, vou ter que fechar a janela, vou dar um ok, olha lá, pode ver que aquele quadro branco, diminuiu, encaixando melhor ali, o versículo, então, você pode ir trabalhando, nesse tamanho ali também, do fundo branco, até conseguir o tamanho, que fica melhor para vocês, só que lembrando, que toda vez que você mexe, no tamanho aqui, na altura desse fundo, você também desalinha, o cabeçalho, a parte de cima, então, você precisa baixar ele, vamos voltar aqui no começo, onde tem o cabeçalho, e aqui sim, onde está escrito o top, que é a parte de cima, eu vou aumentar a distância dele, vou aumentar aqui, 20 pixels, de 153, para 173, vou dar um ok, olha só, pode ver que ele baixou, se encaixando nas linhas aqui, ficando mais bonitinho, então, com muita calma e cuidado, pessoal, você vai mexendo no código aqui, conseguindo alguns resultados, bem legais, vamos estar mexendo nas cores, para a gente personalizar, tirar esse preto e esse branco, para ficar com outras cores, para isso, eu separei aqui, alguns sites, que na verdade, pessoal, acabei de abrir eles, você pode digitar no Google, tabela de cores HTML, ou tabela de cores RGB, tabela de cores hexadecimal, faz uma pesquisa, que você vai encontrar, um monte de site, olha só a quantidade, que eu tenho aqui, eu gostei muito, desse primeiro site, porque ele vai mostrar, a cor, o código hexadecimal, que ele sempre vem acompanhado aqui, da hashtag no início, e nós temos também, o código RGB, que está entre parênteses, e você tem, três grupos de cores aqui, que seria, o red, o green e o blue, que é o vermelho, o verde e o azul, então, eu gostaria que aquele fundo, ficasse cinza, eu vou estar copiando, esse código hexadecimal aqui, com hashtag tudo, vou copiar, vou abrir novamente aqui, o meu OBS, e vamos procurar, onde é que a gente, tem que mudar aqui, até porque a gente, vai mudar a parte do versículo, então é aqui para baixo, a gente consegue encontrar, a cor, e a cor do background, então aqui é a cor da letra, aqui é a cor do fundo, vamos mudar a cor do fundo, eu vou apagar aqui, esse hashtag, com as letras F, e colar o código, vou dar um ok, já deu certo aí, eu vou clicar novamente aqui, para abrir, é chatinho né pessoal, toda vez que a gente, tem que alterar alguma coisa, tem que abrir essa janelinha aqui, mas fazer o que né, vamos lá, vamos baixar aqui novamente, voltar onde eu estava, a cor da letra né, que é a hashtag 000, que representa o preto, eu vou trocar para FFF, que é o branco, vou dar um ok, e nós já temos, esse resultado aqui ó, já está ficando bem legal, é claro que as cores, você vai escolher, qual que fica, mais legal para vocês, mas ainda dá para mudar mais coisas, por exemplo, eu vou abrir aqui novamente, eu vou subir aqui, vamos descer até a parte do versículo, aqui novamente, quando você vê aqui, border radius, significa que é, essa curva redondinha, que você vê nos quatro cantos aqui, do fundo cinza tá, então ele está com 20 pixels, ó só para a gente ver um exemplo, vou colocar aqui 5 pixels, ok, pode ver que a curvatura, ficou bem menor, se você quer o canto mais arredondado, você entra aqui novamente, coloca nesse valor aqui, border radius, coloca um valor maior, se você quiser mais arredondado, aquele cantinho, ou um valor menor, se você quiser uns cantos mais retos, isso vale também ali para o cabeçalho, aonde tem a referência bíblica, vamos subir aqui novamente, vamos procurar o mesmo nome, olha aqui ó, border radius, você pode colocar, vamos colocar 5 pixels, olha ali, ficou uma curvatura bem pequenininha, ficou legal, voltando aqui para a janela, e a última configuração, da exibição dos versículos, que eu quero mostrar para vocês, é a gente aplicar uma transparência, naquele fundo, que é possível sim, vamos vir aqui, por exemplo, está vendo esse código aqui pessoal, em test shadow, que ele tem aqui, RGBA, significa que ele trabalha, com canal alpha, então vamos vir aqui ó, copiar tudo isso aqui, não recorta, só copia ó, vem aqui, e copia, é um ctrl c, vamos substituir, por exemplo aqui ó, background color, que é a cor de fundo, que é esse cinza que nós temos aqui, vamos substituir o padrão hexadecimal, que começa com a hashtag, pelo padrão RGBA, então, naquela tabela de cores, olha só, ele também tem o padrão RGBA, na verdade é o padrão RGB né, o A seria a parte transparência, que a gente vai colocar, vou voltar aqui de novo na janelinha, vamos apagar isso aqui, vou colar, vou acrescentar mais uma vírgula aqui, que seria o nosso canal alpha, tá, nós temos aqui ó, RGB e o canal alpha, e aqui eu vou estar colocando 0.5, tá, uso o ponto, não a vírgula, tá, para a gente definir valores, será que vai funcionar, vamos ver, e olha aí, a gente já tem o fundo um pouco transparente, vai mudando aquele valor lá, tá, que você vai conseguindo mais ou menos transparências, olha só, é isso aí pessoal, fiz algumas configurações aqui, como você pode ver em cima, ele tem o padrão aqui embaixo, ele já trabalha com as transparências, é claro que as cores você pode deixar do jeito que você achar melhor, e coloca nos comentários aí pessoal, se eu esqueci mais alguma configuração que dá para fazer ele também no código CSS, que eu gostaria de saber e aprender com vocês, lembrando pessoal, se você não deixou o like nesse vídeo, deixa o like, isso apoia pra caramba o canal, se você não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, e não se esqueça também, de clicar nos links aqui embaixo, para conhecer as redes sociais do Gabriel, dando aquele agradecimento, por esse código, que Deus abençoe a vida de todos vocês, até os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho